Veja só o que aconteceu hoje de manhã em Vicente Pires, cara. Coloca aí, me ajuda. Estamos na Rua 4, câmeras de segurança aí de um comércio registrar o momento em que um homem chega, cara, de carona em um carro, vai vendo, ó. Ele para ao lado de uma moto, estacionada em frente a uma loja, usando aí um capacete, ele desce do carro e em poucos segundos aí, sobe na moto e leva. Foi embora. A vítima contou para a nossa reportagem aí que havia acabado de estacionar a moto. O concorrento foi registrado na delegacia ali da região, viu? Cara, presta atenção. Coloca na tela a placa da moto. Tá aí? Cadê? Cadê a placa da moto que eu quero ver? Aí, ó, pronto. É aquela do Mercosul, gente. RR8C02. Ixi, o cara sai na frente dos outros ali, ó. Na maior cara de pau. E o bicho já vem com capacete mesmo, ó. Eu duvido. Será que isso aí não estava sendo seguido, não, véi? Será que não estava sendo seguido, não? E ó como está fácil de identificar aquele palho ali. Olha a tampa ali, ó, do... Olha a tampa ali do tanque de combustível. É branca, ó. É de outra cor, tá vendo? O carro é vermelho e a tampa ali é de outra cor. Ó, branca, amarela, cinza, qualquer coisa parecida. Que a imagem pode, né? Pode ser diferente. Mas tem uma imagem mais clara ali da tampa do combustível. Se vocês conhecem esse carro também, por favor, um nove e sete. Por favor, um nove e sete. Eu disse que denúncia da polícia. Pra você que achar aí esse palhozinho, véi. Que tal? Não fala o palho, véi, não. Que o povo vai me... Meu Deus do céu, daqui a pouquinho a gente vai falar de negócio de maré. Todo dia que eu falo de maré aqui, eles vêm lá e me enchem com a ciência, viu? Troca, compra outro. É que aí o palhozinho não vai ter mais problema com maré. Pronto. Quer trocar essa maré, véi? Então tá bom.